Pra você que tá querendo instalar o Kawaii no seu computador, neste vídeo eu vou estar te explicando passo a passo como você vai fazer isso. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve pra dar essa forma, você tá recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de deixar o like aí no vídeo pra poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E o meu nome é Jonas e você está no canal de testes. Bom, pra gente poder estar instalando o Kawaii no computador, não existe uma maneira oficial de se fazer isso. A gente vai ter que estar usando um emulador Android pra poder estar instalando o Kawaii no computador. Então eu vou estar explicando pra vocês como fazer isso passo a passo. E o emulador que a gente vai estar usando pra instalar o Kawaii vai ser o MemoPlayer, pois ele é o melhor pra estar instalando o Kawaii. Esse aqui é o site do MemoPlayer, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário deste vídeo. Existem duas maneiras de a gente estar instalando o MemoPlayer no computador. A primeira seria esse download aqui, que daí ele vai baixar o instalador online do MemoPlayer e a versão offline do aplicativo, que daí ele já vai baixar o aplicativo inteiro. A que eu vou estar utilizando aqui no vídeo vai ser a do download, então eu vou clicar nele. Pronto, ele já terminou de baixar, então eu vou dar um duplo clique em cima dele. Agora aqui ele vai estar pedindo permissão pra ser instalado no seu computador, então basta você clicar em sim. Agora aqui que ele já abriu o instalador do MemoPlayer, a gente vai estar clicando em next. Agora aqui a gente vai estar clicando novamente em next. Agora aqui seria muito normal a gente clicar em aceitar, mas a gente não vai fazer isso, beleza? Porque a gente não quer que ele instale 50 programas no seu computador. A gente vai clicar nessa opção aqui. Daí agora que basta você aguardar ele baixar e instalar ele no seu computador. Agora ele vai começar a instalar o Memo no seu computador, basta você aguardar esse processo ser finalizado. Agora aqui a gente vai desmarcar essa opção aqui e vai clicar em finalizar. Já podemos fechar o navegador que ele abriu automaticamente quando instalou o MemoPlayer. E agora aqui como vocês estão vendo ele criou um aplicativo Memo e um Multimemo. Esse Multimemo aqui é ideal pra quem quer instalar vários kawaii no mesmo computador. Basta você abrir ele. Daí agora aqui nesse gerenciador do Memo aqui, como vocês estão vendo já tem um Memo criado, que seria aquele primeiro lá. Então se eu quisesse criar um novo, eu viria aqui em novo. Escolheria a versão que você quer instalar. Eu vou botar essa primeira aqui. Como vocês estão vendo, ele já criou o Memo 1. Se eu quisesse criar outro novamente, eu faria isso aqui novamente. Vire aqui em novo e clicaria nessa primeira opção. Ele vai criar novamente uma segunda versão do Memo. E é dessa forma que você vai ter vários kawaiis no seu computador. Daí pra iniciar um deles, basta você clicar aqui em iniciar. Daí agora aqui basta você aguardar ele abrir o emulador. Agora com o emulador aberto, eu vou dar alguns avisos pra quem quer instalar vários kawaiis. Utilizando esse esquema que eu expliquei aqui. Tipo do emulador que já tá aberto, daí tem esse 1 e tem esse 2. Você não pode tá usando a mesma conta Google neles, beleza? Pois se você utilizar a conta Google pra tá criando uma nova conta no kawaii, não vai dar certo. Então você vai ter que criar uma conta Google pra cada um deles aqui, beleza? E pra vocês fazerem isso, basta você clicar aqui na Play Store. Geralmente quando a gente cria um novo Memo, ele vai pedir pra atualizar a Play Store. Então basta você aguardar ele fazer esse processo que é automático. Feito isso, daí você vai clicar aqui em fazer login. Agora aqui em fazer login, em vez de você tá colocando seu e-mail ou telefone, você vai clicar aqui em criar uma conta, vai selecionar a opção pra mim, vai tá colocando seu nome e sobrenome, vai clicar em próximo, vai tá colocando o dia que você nasceu, o mês e o ano e o seu gênero. Eu vou tá colocando essas informações agora aqui. Colocado essas informações, eu vou clicar em próximo. Agora aqui eu vou tá criando um novo Gmail e vou estar clicando em próximo. Agora aqui em criar uma senha, eu vou tá criando uma senha de pelo menos 8 caracteres ou mais. Ela tem que conter letras maiúsculas, minúsculas, algum número e algum caractere especial. Então eu vou tá criando a minha senha agora. Vou clicar em próximo. Agora aqui em adiciono o número de telefone, eu vou tá pulando essa parte. Agora aqui eu vou descer lá embaixo. Daí agora aqui eu vou marcar essa opção aqui e essa aqui. E vou clicar em criar conta. Vou clicar em mais e vou clicar em aceitar. Agora que eu já fiz o login aqui na Play Store, eu vou tá pesquisando pelo nome do Kawai. Vai ser essa primeira opção aqui. Então eu vou tá abrindo a página do aplicativo dentro da loja da Play Store. E vai clicar em instalar. Daí agora aqui basta você aguardar ele baixar e instalar o aplicativo no emulador. Agora que ele já terminou de baixar, a gente vai clicar em abrir. Vai clicar em continuar com o Google. Vai selecionar a conta que você criou. Vai vindo essa opção aqui em cima, pular. E como vocês tão vendo aí o Kawaii Bonus, funciona muito bem no Memo Player. Então você consegue tá inserindo convite de outras pessoas aqui. E como eu falei pra vocês, vocês conseguem tá utilizando esse método aqui de multi-memos aqui. Pra tá criando vários Kawais. Só que tem que levar em consideração uma coisa aqui. Vocês vão ter que criar várias contas Google. Ou então logar com várias contas do Facebook. Isso aqui vai ficar a critério de cada um, beleza? Eu só expliquei como funciona esse procedimento aqui. Caso vocês queiram utilizar. Bom, mas esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês. De como tá instalando o Kawaii no seu computador. Mas se ainda ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto. Vocês podem tá deixando um comentário neste vídeo. Que eu vou tá tirando as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito que ainda é no canal. Se inscreva pra dessa forma você tá recebendo mais dicas. Como essa aqui. Também não se esqueça de deixar um like aí no vídeo. Pra poder ajudar na divulgação deste vídeo. E do canal. E de também tá me seguindo nas redes sociais. Os links vão tá na descrição do vídeo. Até meu próximo vídeo. E falou. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri